Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, trago pra vocês o hands-on do tênis Nike Winflow 9, aquela caixinha laranja que tá ali, pessoal. Quero pedir pra você tá clicando no link logo abaixo, na descrição e nos comentários, pra tá comprando esse tênis no melhor preço, não vá perder a oportunidade. Então, pessoal, vou dar aqui as minhas primeiras impressões com esse tênis nas mãos, mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e já vai deixando logo seu like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Estamos aqui, pessoal, on-board, mostrando pra vocês o Winflow 9. Mostrar aqui agora o lado externo do tênis, é esse aqui. Olha só, na entressola nós temos o Swoosh, escrito Air, com esse tipo de fonte bem diferenciado. A gente tem essa entressola que é branca e a outra que é preta, só que a gente vê que o material é o mesmo, é só a pintura que eles fizeram aqui, nessa região da entressola. Você vê aqui o Swoosh bem grande, que é colocado nesse tênis, no cabedal dele aqui, tá bem destacado nesse tênis. Que lado onde fica o contra-forte, a gente tem aqui o desenho de um círculo avalado, escrita aqui Nike Running S1972, a data de fundação da Nike, o Swoosh e mais nada, nesse tênis aqui, não vemos nenhuma sobreposição de antepé, mostrando aqui pra vocês agora a parte de cima do tênis. Olha só como aqui não tem nenhuma sobreposição, nem de um lado, nem do outro aqui, no antepé desse tênis, apenas um reforçozinho de napa que eles colocam internamente. Aqui na língua nós temos o Swoosh escrito Nike Winflow 709, eles colocaram mais um dígito aqui, o 0, pra informar também que teremos o Winflow 10, né, o segundo dígito aqui, que a gente vê mais um passador aqui colocado na língua, esse desenho de um círculo avalado aqui também, colocado em uma marca de identidade da linha 2022, 2023, da Nike aí, esse circulozinho aqui avalado. A língua do tênis aqui é completamente solta, não tem nenhuma costura, que dificulta a mobilidade aqui dessa língua. Cadarço pessoal, olha só como é que é aqui, cadarço achatado, ele passa uma boa qualidade, tem um tecido um pouco enrijecido, não é elástico, eu vejo que ele é fácil de ser amassado, por conta disso, por ele ser um cadarço de um tecido mais duro. Aqui pessoal, nós temos um passador achatado, mais três passadores aqui em forma de arco, um outro passador aqui achatado, no total nós temos cinco passadores, e mais um passador achatado aqui, esse aqui vai ser o passador extra. Falar aqui do cabedal, pessoal, olha só como é que é o acabamento aqui, tênis que é fabricado no Brasil, o tamanho dele é 41, você vê algumas colinhas à mostra, não são muitas, agora pessoal, olhem só como que é o pé esquerdo aqui desse tênis, a gente vê aqui no seu lado externo, uma quantidade de cola que já não é muito aceitável, nesse tênis, nessa unidade. Vejo que é um tênis que ficou muito mal acabado por conta disso, e é um tênis que tem rebarba também, olha só como que aqui a gente vê as rebarbas aqui, aqui, perto aqui da ponteira do tênis, aí olhem só como é que fica aqui o defeito de rebarba, que eles deixam nesse tênis. Então a gente tem que falar isso aqui nesse vídeo, porque a gente vê que isso aqui é um defeito que é colocado, é uma coisa que não ficou bem acabado. Olha só, bolhas ali também na entressola, aqui ó, então a gente tem que mostrar tudo aqui pra vocês. Cabedal aqui, que tem um tecido que parece ser respirável, tem uma respirabilidade boa, tecido um pouco enrijecido, você vê como é que é o desenho do tecido aqui pelo lado de fora, desenho mais discreto, que eles colocaram aqui nesse tênis, o inflonove. Aqui pessoal, a gente mostra o lado interno do tênis, você pode notar aqui ó, o sujo é bem grande, e o tecido ele é amassado, olha só, a gente vê que o sujo fica amassado junto com o tecido, olha só como é que ele fica aqui ó, a única coisa que tem escrito aqui no lado interno, olha só, fica bem aqui por baixo aqui desse corte que eles fizeram na entressola, Nike, Cushlon, tem um maisinho aqui, Plus né, no caso, Nike Cushlon Plus, tem isso que tem um desenho de entressola interessante, eles retiraram um pouco de entressola, pra diminuir a resistência dessa espuma, fizeram esse corte, pra que aconteça um amortecimento legal aqui nesse tênis. Falar aqui pessoal, da parte interna do tênis, o colar, palmilha, olha só como é que é o colar desse tênis aqui, tênis com uma quantidade até pequena de espuma, entre média e pequena, um tênis que não vai ter muita maciez aqui nessa região, o tecido do colar do tênis aqui é um tecido áspero, a palmilha tem o sujo lá escrito Air, esse tênis aqui tem a tecnologia Air apenas, eles devem ter deixado alguns buracos aqui, na parte interna aqui dessa espuma, por isso o nome Air, não é Air Zoom, é apenas Air, tecnologia que é colocada na espuma desse tênis, olha só outro defeito aqui que eu achei no tênis, de acabamento, essa rebarba que fica aqui, entre um desenho de entressola e o outro, ficou essa rebarba, então pessoal, nós temos aqui, olha só, uma palmilha que é difícil de retirar, mas é uma palmilha que é completamente solta no tênis, olha só como é que vem aqui a espuma dessa palmilha, é uma palmilha com quantidade pequena de espuma, mas é uma espuma macia, mas eu achei que a quantidade de espuma que é colocada nessa palmilha é muito pequena, poderiam ter colocado pelo menos mais uma quantidade dessa aqui, de espessura de espuma, vai ajudar muito pouco na pisada aqui nesse caso, essa palmilha, uma espuma que é macia, mas uma espuma em pequena quantidade, olha só como é que é a traseira desse tênis pessoal, tênis com essa sobreposição em napa, que eles colocam aqui, tecido bem macio, que eles colocam uma parte de fora, poderiam ter colocado esse tecido na parte de dentro, mas não, colocaram na parte de fora, a costura fica totalmente exposta nesse tênis, aqui nós temos a entressola, um pedacinho ali da borracha, que é colocada no solado, vou virar aqui o tênis pessoal, para falar do solado, olha só aqui, como que é a composição dessa borracha, colocada aqui no solado desse tênis, desenho que é um pouco padronizado aí, para essa linha da Nike, a gente vê que o desenho desse solado aqui do Inflow 9, é bem parecido com o desenho do Downshifter 12, vou fazer com esse modelo aqui da Nike, o Inflow 9, vou fazer o review desse tênis, vou fazer o vídeo calçando, e vou fazer também vídeo de comparativo dele com outro tênis, então fiquem ligados no canal, então pessoal, um desenho de solado que é um pouco padronizado, e você vê aí, como é que é a cor desse solado, eles quiseram pintar também aqui a região vazada, que fica a espuma vazada aqui no solado, de preto também, então se eu achei que ficou muito preto o desenho do solado desse tênis, poderiam ter deixado branco aqui mesmo, mostrando aqui para vocês em detalhes, o Swoosh da Nike, que eles colocaram aqui, e aqui pessoal, olha só, defeito de fabricação aqui, muita marca de cola nessa biqueira, nós temos aqui o Swoosh da Nike, aqui na biqueira, vamos falar de preço aqui pessoal, paguei R$ 350,00 nesse tênis, no Inflow 9, e eu vejo que esse é o preço certo para ele, um tênis que a gente vê aí, que quando lançado, ele fica por mais de R$ 500,00, um tênis que é super estimado, pela minha impressão, um tênis que tem um tempinho já de lançado, mas é a última linha aqui do Inflow, eu vejo que para o que ele oferece, R$ 350,00, até no máximo R$ 400,00, é o recomendado aqui, pelo que eu estou vendo aqui, de primeira impressão, e aí pessoal, o que acharam do vídeo, mostrando aqui, o Inflow 9 novamente, para falar para vocês, que eu vou deixar o link desse tênis, com preço promocional, na descrição, e nos comentários, desse vídeo, então não perca a oportunidade, de comprar no melhor preço, você aí, que já comprou, já tem, já está usando esse tênis, deixe aí, suas impressões, nos comentários, então pessoal, eu estou indo nessa, o vídeo já está acabando, vou ficando por aqui, eu agradeço a você, que assistiu esse vídeo, até o final, valeu, e até mais,